Enfim, ação conjunta. Em 18 dias, 191 mortos a tiros na Grande São Paulo. Neste ano, 90 PMs executados, todos supostamente por ordens do PCC. Em 2006, se deu o primeiro grande ataque. Geraldo Alckmin havia deixado o governo para concorrer à presidência. Entre 12 e 21 de maio, foram executados então 41 policiais. As polícias reagiram à época a bala. Segundo o desembargador Magalhães Coelho, que citou pesquisas independentes, 564 pessoas foram mortas a tiros naqueles 10 dias. Ainda de acordo com o desembargador Magalhães, a PM admitiu ter matado 108 pessoas em 8 dias. Somados esses dois surtos, o de 2006 e o de agora, os policiais executados são 136. E o total de mortos passa dos 700. Em 2006, o morticínio só não foi maior porque o Cláudio Lembo, vice-governador, que havia assumido o lugar de Alckmin, se recusou a atender a pedidos do olho por olho, dente por dente. Recusou, inclusive, porque nessas horas ninguém sabe quem é o olho e ninguém sabe quem é o dente. Em 2006, entrevistei o governador Lembo. Ele disse que não atenderia aos pedidos e promover um, aspas, novo Carandiru. Contou que havia recebido o telefonema de uma minoria hipócrita, palavras dele, com reclamos para tanto. Segundo ele, de setores, aspas, cínicos e perversos da burguesia que queriam a reação sem limites, palavras dele. O então presidente do PFL, Jorge Bohausen, chegou a insinuar uma vinculação entre o PT e os ataques do PCC. O PFL havia indicado o vice de Alckmin e Bohausen opinou, aspas, o PT pode estar manuseando, manipulando essas ações. Os fatos disseram o que era. Se passaram seis anos, durante boa parte desse 2012, o governo, Secretaria de Segurança e o governo, negavam fatos. Até que a quantidade de cadáveres nas ruas impôs as óbvias digitais do PCC e das respostas. Não há mágica nem solução fácil para um tumor como esse. Essa não é uma questão partidária num país que tem uma média de 40 mil homicídios ano. Mas não há como eximir de responsabilidades quem está no poder. Quando o governador, Mário Covas, tentou instituir uma taxa, coisa de dois reais ao ano, para reequipar a polícia. A proposta foi rechaçada, recebida como se fosse uma coisa escandalosa. Covas se viu obrigada a desistir. Então, de passagem pelo Brasil, um especialista alemão opinou. Cada sociedade tem a polícia que quer ter, a polícia que paga para ter. Seis anos depois de se recusar a conduzir um massacre, Cláudio Lembo volta ao tema. Em artigo na revista Terra Magazine, nesta segunda-feira, o ex-governador alerta, aspas, em 2006, passados o susto e o medo, a sociedade e suas instituições se reuniram. Forças armadas, polícias, Ministério Público, Judiciário, entidades de classe buscaram soluções. Diz, ainda Lembo, hoje, agora, a sociedade e seus representantes assistem ao morticínio em silêncio, em estado de passividade social. Isso é grave, conclui o ex-governador, que viveu o primeiro grande ataque do PCC. Boa noite.